Cara a mesa, vejo as chaves jogadas, duas pilhas de boletos, pagos e a pagar, a garrafa de café, algumas canecas e o cinza era que precisava ser esvaziado com uma certa urgência. Mas desde que esses dias que chegaram, já não consigo fazer mais nada do que pensar e desejar você. Fico lembrando do gosto dos seus beijos e de como o seu abraço me aquisei nesses dias tão cinzas em que minha alma resolvia deixar meu corpo e eu simplesmente sobrevivia. Mas você ainda estava ali para dizer que o sol iria chegar, mesmo que não dissesse uma palavra, era isso que eu sentia. Vejo o vento brincando com as folhas e lembro de quando seus cabelos me faziam cócegas a tocar o meu rosto. Saio para a rua com a intenção de te esquecer ou quem sabe te encontrar naquele café. Duas ou três gotas de chuva tocam o meu rosto. Olho para cima e agradeço, pois assim ninguém verá minhas lágrimas de saudade. Volto para casa mais arrasado do que sair, senti o seu cheiro, mas não era você. No caminho de volta, lembro como era legal te pegar em meus braços e amar sua alma. Isso aperta meu coração e as lágrimas já não caem mais, mas a dor que eu sinto me rouba o ar. Chego em casa, me jogo no sofá e misturo-me com as almofadas, tentando assim abafar seus sorrisos que a parede não cansa de ressoar, mas sei que vai passar, afinal, é só mais um dia cinza de saudade. Mas ainda me pergunto, onde você está?